Com apenas 10 dias de vida, o filho do cantor Cristiano, que faz dupla sertaneja com Zé Neto, se prepara para passar por uma cirurgia. Miguel nasceu com uma grave doença no coração, chamada Tetralogia de Falô. A descoberta ocorreu na 28ª semana de gestação e deixou Cristiano e a esposa Paula em choque. Chorei muitas noites sozinho, só eu e Deus, escreveu Cristiano em uma rede social ao comemorar o nascimento do filho, que ele classificou como um milagre. O caso de Miguel chamou a atenção de muita gente e acabou ajudando a lançar luz sobre as cardiopatias congênitas. Todos os anos nascem no Brasil cerca de 30 mil bebês com alguma doença cardíaca. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são determinantes para que essas crianças cresçam saudáveis e tenham qualidade de vida. Essa é a luta encampada em Goiás pela Associação Amigos do Coração, criada há 13 anos pelas empresárias Marta e Eliade. A ONG nasceu praticamente junto com os filhos delas, Ian e Samuel. Os meninos têm a chamada Síndrome do Meio Coração, no qual as estruturas do lado esquerdo do órgão são pouco desenvolvidas. As mães se conheceram no momento de angústia e medo, quando se viram sem assistência adequada para lidar com a doença dos filhos. Falaram que tinha 1% de chance de sobreviver, então fui até aconselhada a fazer aborto, a entrar na justiça para conseguir aborto. Fui para São Paulo, fiquei seis meses em São Paulo e quando voltei encontrei uma outra mãe e nós resolvemos que precisávamos fazer alguma coisa. A gente precisava trazer informação aqui para o nosso estado, a gente precisava acolher essas mães e a gente precisava se unir para ganhar força e cobrar providência, para que não acontecesse com outras mães o que aconteceu comigo. Eliade hoje celebra a vida do filho, que já passou por quatro cirurgias no coração. A primeira delas foi realizada com poucos dias de vida. O Samuel, ele fez a primeira cirurgia com três dias de vida, a segunda cirurgia ele fez com três meses, a terceira com dois anos e ele até brinca que ele fala que ele é tetra, que esse ano ele fez mais uma, a quarta cirurgia. E mais um motivo que a gente está aqui como associação para mostrar para vocês que existe sim vida além da que a geopatia. Ian confirma, existe vida sim e ela é praticamente igual a de qualquer menino da idade dele. Sou baterista, faço natação, faço karatê, estudo, faço tudo, normalmente. O difícil, segundo Samuel, é lidar com as brincadeiras sem noção de alguns colegas da escola. Às vezes eu sofri bullying na escola, me chamaram de cardíaco, sem coração, não sei o que, não sei o que lá, e aí isso acaba sendo ruim para a gente. Também é sendo ruim para a gente porque a gente fica mal, chorando e não tem como mais ofender um cardiopato e chamar ele de cardíaco, né? A cardiopediatra e diretora da Sociedade Goiana de Pediatria, Mirna de Souza, afirma que junho, considerado o mês do coração, é a época ideal para informar as pessoas sobre as cardiopatias congênitas. Cardiopatia congênita engloba um grupo enorme de doenças. Nesse grupo a gente tem doenças mais simples, que podem até se curar espontaneamente, mas a gente tem um grupo significativo de doenças graves, que precisam do diagnóstico precoce, do tratamento certo, no momento certo, no lugar certo. Ela explica que muitas doenças cardíacas não tem causa definida, mas algumas podem ser prevenidas, já que determinados medicamentos tomados pela mãe podem provocar má formação do coraçãozinho do bebê. Por isso a informação é tão importante. Os amigos do coração atuam para espalhar conscientização e salvar vidas. O nosso papel da associação é exatamente esse. Quando eu passei pela minha experiência, foi muito difícil, porque eu passei sozinha, né, aqui não tinha ninguém para me passar informações. Então hoje o nosso papel da associação Amigos do Coração é passar informações para as famílias de crianças cardiopatas e fazer com que o caminho delas seja mais leve, né, do que o que aconteceu conosco lá atrás, 13 anos atrás. E além disso também, chamar a atenção da sociedade, do poder público, para vocês conseguirem ampliar, diagnóstico, tratamento. Isso mesmo, e chamar a atenção, né, do poder público, para que nós possamos fazer com que nosso Estado, as nossas crianças cardiopatas tenham tratamento de excelência. Nós temos condições para isso. Segundo Mirna, os cuidados com os pequenos cardiopatas em Goiás melhoraram nos últimos anos. Mas ainda há muito que ser feito por nossas crianças. Garantia do pré-natal a gestante, a toda gestante. E nesse pré-natal, todo o coração fetal deve ser avaliado. E a rede pública de assistência a esse paciente conta já com os serviços, mas que ainda merecem, ainda precisam de mais acolhimento.